Tive que arranjar uma forma de amortecer Esse pato que bateu no meu peito De forma cruel ele veio E não deu cabo sem o seu De me magoar ou me mandar de amor Rasga todas as fotos só pra tentar te esquecer Pra não me lembrar de ti Só quero que te faças o mesmo Vências que estamos no creio No intervalo acredita que acabou Porque pra mim não vale a pena Mas tentar cada um pra o seu lugar Evitar, evitar o amor Evitar, evitar o que pra mim Não vale a pena Mas tentar cada um pro seu lugar Evitar, evitar o amor Evitar, evitar o fim do dia Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Será que alguma vez Evitar, evitar o amor E não vale a pena Mas tentar cada um pro seu lugar Evitar, evitar, evitar o fim do dia Evitar, evitar o fim do dia Evitar, evitar o fim do dia Porque pra mim não vale a pena Eu não lembrar de ti Eu sinto falta no teu peixe E na tua boca O desejo é o teu ar Meio no fundo Eu sinto falta no teu toque E no teu cheiro Sem medo de ficar Mas é melhor O que é pra mim E não vai ter mais tempo Não vai ter mais tempo Sem um lugar Evitar 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 Porque pra mim Não vai ter mais tempo 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 Evitar 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 Obrigado! Yeah! Continue com essa energia